Tambaqui, pirarucu, matrinchã e várias espécies. O Feirão do Pescado começou nesta quarta-feira com peixe para todos os gostos. Seu Miguel é católico e evita comer carne vermelha ou frango na Semana Santa. Por isso, aproveitou para comprar o peixe dos próximos dias. Fazer assado, fazer um cozido, né? Semana Santa promete? Promete. Ai, eu sou católico fervoroso. Já a dona Cestera é nutricionista e comprou o pescado pensando nas receitas que vai fazer em casa. Vou fazer uma caldeirada, né? Vou fazer frito e assado. São mais de 100 toneladas de pescado disponíveis a preços variados. No Feirão, o comprador tem a oportunidade de negociar direto com o produtor para levar o peixe com o melhor desconto. A ADS, então, proporciona que o próprio produtor, os próprios escultores, os pescadores possam trazer peixe com qualidade e com preço acessível à população. E vale peixinchar? Sem dúvida. O governo está fazendo a parte dele de trazer para o consumidor o peixe de qualidade. A peixincha é direto com o pescador, com o produtor, com o feirante. Para alguns consumidores, apesar da qualidade, o peixe não estava barato como foi prometido. Quais foram os preços que a senhora encontrou aqui? Estou vendo banda de tambaqui de 35, de 45. Disseram na televisão que o quilo era 48. Que eu vim aqui em função de ser um produto de melhor qualidade e preços mais módicos, como é a propaganda televisiva. E eu chego aqui e vejo a primeira placa do preço do pirarucu filé a 34 reais. Já os produtores justificam o preço cobrado por causa da qualidade do produto e o aumento nos insumos como ração e gelo para manter os peixes fresquinhos. Nosso peixe foi comprado, foi pego ontem à noite, embaixo de uma chuva torrencial. Mas chegamos em casa aqui no frigorífico, que era quase meia da manhã. Quase na trichão, custamos aqui curumim, bem tudo tatradinho. Então, o custo, o gelo está muito caro. O feirão vai até sexta-feira em três locais diferentes na capital. De quarta a quinta, das seis da manhã às seis da tarde e na sexta-feira das seis da manhã ao meio-dia. Abertura Abertura Obrigado.